A preocupação de ficar sem trabalho permanece alta e é maior entre as mulheres. O medo do desemprego é maior na região nordeste e entre pessoas com renda familiar de até um salário mínimo. Uma consequência rara da febre amarela. Engenheira tem diagnóstico errado, a doença destrói o fígado e ela é obrigada a passar por um transplante. Polícia descarta a hipótese de que o tiro que matou Arthur foi disparado da mesma rua em que o menino morreu. E oferece 50 mil reais como recompensa por pistas do criminoso. A primeira chacina de 2018 no Rio. Assassinato de quatro jovens pode ter sido resultado da guerra entre traficantes e milicianos. O policial militar em greve tenta invadir a sede do governo do Rio Grande do Norte. O Estado deve dois meses de salário e o décimo terceiro ao efetivo da segurança pública. Presidente Temer veta parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas. A auditoria constata que o INSS pagou 30 mil benefícios irregulares em 2017. Preparativos para o casamento do príncipe Harry causam mal-estar. Uma das ideias é expulsar moradores de rua que vivem perto do castelo de Winsor. Dia de correria nos grandes magazines. Para aproveitar essa chance, o sacrifício começou cedo. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Imagens das câmeras de segurança analisadas hoje pela polícia de São Paulo revelaram que o tiro que matou o menino Arthur na noite do Réveillon não foi disparado de frente da casa em que a criança brincava. A Secretaria de Segurança Pública está oferecendo até 50 mil reais de recompensa para informações que ajudem a identificar o suspeito. No Rio de Janeiro, quatro jovens foram mortos a tiros na primeira chacina do ano no Estado. Eles estavam reunidos jogando videogame em Belfort Rocho, na Baixada Fluminense. Um desfecho raro em São Paulo. Uma engenheira de 27 anos precisou de um transplante de fígado às pressas depois de ter o órgão destruído pelo vírus. Duas turistas argentinas morreram em um acidente de trânsito na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Elas eram mãe e filha e estavam com a família de férias no Rio. Duas crianças estão internadas, uma delas em estado grave. Em Goiás, presos voltaram a se rebelar hoje. Foi o terceiro motim só nesta semana. O Ministério Público entrou com o pedido de habeas corpus preventivo para impedir que os policiais grevistas sejam presos no Rio Grande do Norte. Hoje, um policial militar revoltado chegou a invadir a sede do governo em Natal. A polícia do Rio Grande do Sul tenta descobrir a identidade de duas crianças que foram sacrificadas no ritual satânico. Três suspeitos foram presos. E vamos a outras notícias pelo Brasil. E agora uma alerta para aposentados e pensionistas. São cada vez mais frequentes os golpes contra beneficiários do INSS. Só em 2017 foram registradas, em média, mais de três denúncias por dia. O número é 30% maior do que do ano passado. O presidente americano Donald Trump tentou impedir a publicação de um livro sobre os bastidores do seu primeiro ano na Casa Branca. Mas a tática não funcionou. A editora resolveu antecipar o lançamento para hoje e o livro já está no topo dos mais vendidos na internet. Iula Rocha. Veja daqui a pouco o presidente Temer veta o programa de refinanciamento de dívidas para pequenas e médias empresas. A retirada de moradores de rua antes do casamento real divide opiniões do Reino Unido. Você vai ver já, já. Nuvens carregadas se formam sobre boa parte do país. Uma área de baixa pressão em Mato Grosso do Sul e uma frente fria que avança para o litoral do sudeste favorecem a formação de nuvens no centro do país. Os maiores volumes de chuva se concentram no norte paulista, sul de Minas Gerais e em Mato Grosso. Amanhã, o dia fica nublado e com chuva na maior parte do Brasil. Só nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. A temperatura cai em Porto Alegre e a máxima não passa dos 26 graus. No Rio de Janeiro, a chuva perde intensidade e faz 31. Na capital paulista, o dia amanhece com mínima de 20 graus, mas a tarde esquenta e a máxima chega aos 28. O domingo será de tempo fechado e chuva forte. Dados divulgados hoje mostram que no ano passado houve queda no valor dos imóveis residenciais em mais de 20 regiões do Brasil. A venda de material de construção cresceu 6% do ano passado. O dinheiro liberado das contas inativas do fundo de garantia que ajudou o setor a fechar 2017 em alta. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul investiga um vídeo em que um grupo de homens que seriam detentos aparece usando drogas. O ano começou e um dos temores do brasileiro, infelizmente, se renova. Uma pesquisa mostra que o medo de perder o emprego continua alto e é maior entre as mulheres. O presidente Michel Temer decidiu vetar o programa de refinanciamento de dívidas para pequenas e médias empresas. Enquanto o governo busca votos para aprovar a reforma da Previdência, uma auditoria do Ministério da Transparência apontou mais de 30 mil pagamentos irregulares pelo INSS no ano passado. Isso significa que mais de 300 milhões de reais foram pagos de forma indevida. Passa bem o brasileiro que foi preso na Venezuela. Pelo menos foi o que informou hoje o governo de Nicolás Maduro ao Itamaraty. A família estava sem quaisquer notícias do rapaz desde o dia 26 de dezembro. Depois da passagem do fenômeno chamado ciclone-bomba, que levou ventos de até 100 km por hora e muita neve à costa leste dos Estados Unidos, as temperaturas caíram ainda mais. Em Boston, a sensação térmica pode chegar a 37 graus negativos. O casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, marcado para o mês de maio, está no centro de uma discussão na Inglaterra. O prefeito de Windsor quer expulsar os moradores de rua que vivem nos arredores do castelo em que a cerimônia será realizada. No mercado do futebol, alguns jogadores estão chegando e outros estão indo embora. Hoje, o São Paulo teve uma grande baixa no elenco. O volante Hernandes... Uma tentativa de evitar a sonegação fiscal está dificultando a vida de quem quer mandar encomendas pelos correios. Daqui para frente, será preciso afixar a nota fiscal ou uma declaração de conteúdo na embalagem. Consumidores passaram a noite na fila para comprar eletrodomésticos com desconto de até 70%. A liquidação aconteceu em lojas de 16 estados. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carreiro 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 Car